Fala, meus queridos! Beleza? Então, galera, a 99 lançou uma nova ferramenta que antes já tinha no carro e agora ela trouxe para a moto também, que particularmente para mim é top. Eu acho muito bom. Já me tirou de vários lugares que eu não estava conseguindo pegar uma corridinha pela Uber e aí pela 99 eu olhei e falei, rapaz, era tudo que eu precisava e aceitei a corrida. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você, beleza? Mas, claro, se você não me conhece, carro de paraquedas aqui no canal, prazer. Sou Denis de Paula, motorista de aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tenho aí somente 47 anos e estamos nos aventurando na Uber Moto 99, moto em driver moto, beleza, galera? Se puder, me segue também lá no Instagram, é arroba Denis de Paula Oficial. Já deixa o like? Deixa o like para fortalecer, galera. Ajuda pra caramba o crescimento e a divulgação aqui do canal e do vídeo, beleza? Vou virar a câmera e vou mostrar para você essa nova ferramenta da 99 que muitas das vezes tira a gente daquele famoso buraco negro, irmão, que a gente fica preso, não consegue nenhuma corridinha da Uber e aí a 99 vai lá e às vezes tira a gente desse buraco, beleza? Então, vamos embora. Então, galera, aqui está o aplicativo da 99 ligado. Tá vendo esse caderninhozinho aqui? Você vai clicar aqui, ó, e vai aparecer várias corridas que estão próximas de você ou três longe. Por exemplo, essa aqui está a 894 metros para eu buscar. Só que 4 quilômetros para ganhar 5,50. Lá, que já saiu, estava a 4 quilômetros para eu buscar. Aí não dá, né? Esse aqui, ó, 3,8 quilômetros. 8,800, mas aí nenhuma delas te favoreceu? Se você atualizar, às vezes aparece quando tem mais corrida, tá? Quando não tem, fica com elas mesmo. Aí eu fico aqui, ó, muda das vezes, ó. Acabou. Aí aparece aqui, atualizar. Vai lá, aparece as corridas de novo, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, às vezes vale mais a pena eu pegar essa corridinha aqui que está a 894 metros para eu sair daqui do que eu ficar aqui parado. Só que, poxa, vai me levar lá para o península. E aí pode ser que eu fique lá esperando, 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 esperando e esperando também. Mas pode ser que, às vezes, valha a pena, entendeu? Então você tem que analisar. Mas muitas das vezes, esse radar aqui de chamadas já me tirou de vários lugares, irmão. Meu pai do céu. E, às vezes, com corridinha, assim, não tão ruim o valor, não tão ruim. Porque a gente sabe que a 99 não paga bem, mano. Não tem para onde correr. A 99 não paga bem. Então, se aceitar trabalhar 99, tem que aceitar as regras dela, né? Que é receber pouco, infelizmente. Mas, entre receber pouco e bater lata, é melhor receber pouco do que bater lata. Não é verdade? Então é isso aí. Você já sabia desse radar de viagem da 99? E aí? Tem utilizado esse radar da 99? Tem te ajudado? Claro que a gente vai entender também que, pô, tem momento que o radar da 99 não funciona. Por quê? Porque não tem demanda. Só vai funcionar se tiver demanda. Se não tiver demanda, não tem para onde correr. Tem que ficar esperando mesmo. Só que, às vezes, a 99 manda a corrida para o radar e não manda para você, como já aconteceu comigo. De ter a corrida no radar, eu a 100 metros do passageiro e não mandou para mim. Como essa corrida que eu falei. Estou a 895 metros do passageiro e não tocou para mim. E aí? A 99, às vezes, força você a utilizar a ferramenta dela. Para você entender que existe ali. Só que, pô, é chatão, né? Se está aqui pertinho, por que não toca? E, às vezes, deixa você muito tempo aguardando ou preso no local, porém, não está fazendo a corrida. Mas, como ela não apareceu para você, se a pessoa não sabe do radar da viagem, como é que vai fazer? Vai ficar penando ali. Tá? Então é isso aí. Se você gostou, deixa aquela moral do like, mano. Que o like fortalece. Tamo junto. Tchau, tchau.